Você que sabe levar o melhor da vida, tudo no seu lugar O seu jeito de viver O sabor que você queria É delicioso É Coca-Cola Light Ser você, vem mais você Coca-Cola Light Mergulhar neste planeta Com Coca-Cola Light O sabor que você queria, com baixas calorias Vem mais você Vem mais você